Eu contei para vocês em algum momento que eu quase fui expulsa do posto. Não, gente. Tudo porque eu fui acompanhar minha amiga Arlete, que estava com um probleminha na garganta, sabe? Ela estava custando a conversar, gente. Aí nós chegou no posto, mal chegou a Arlete, falou que queria fumar. Eu falei, Arlete, eu não gosto dessas coisas, tá? Ah, não gosto, detesto. Os meus sobrinhos gostam, gente. Tem um que fuma o tal de narguilê, sabe? Ele sai daquele trem com as mangueiras enormes. Eu nunca sei quando ele vai fumar ou pular a corda. Daí o outro sobrinho, meu menino, está viciado no tal de VAP. E é uma coisa horrorosa, né? Porque antigamente, VAP era para quê? Para limpar a casa. Hoje em dia é para sujar pulmão? O que está acontecendo? Aí eu falei, não, Arlete, você está custando a conversar, menina. Você ainda quer bronzear o pulmão? Não vai. Aí a Arlete me falou, Efisema, mas eu preciso tanto. Aí eu fiquei com dó dela, gente. Falei, Arlete, nem precisa sair do posto para você bronzear. Não, tá? Pode ficar aqui que você garante seu lugar. E eu fumo para você, Arlete. É, eu faço esse sacrifício, mesmo você sabendo que eu não gosto dessas coisas, tá? Aí a gente fez assim. A Arlete estava sentada aqui e eu aqui, né? Aí eu puxava, a Arlete abre a boca, e eu soprava na boca dela, sabe? Aí eu olhei para trás, o guardinha do posto vindo atrás da gente, chegou na maior falta de educação e falou assim, o que vocês acham que você está fazendo? Aí eu falei, não está vendo, não? Eu estou ajudando a minha amiga a fumar, coitada. Ela não está conseguindo, não. E eu estou dando uma forcinha para ela, seu guardinha. Aí ele falou, mas você não sabia que é proibido fumar no posto, não? Eu falei, sabia, no posto de gasolina que explode. O que tem para explodir no posto de saúde, gente? Aí a enfermeira do rolê viu o que estava rolando e falou, senhora Arlete, corredor 9, sala 13, o doutor vai te receber. A Arlete ficou confusa a questão de números, gente. A Arlete me vira e fala, o que tem que fazer com esses números, tem que multiplicar para saber onde que vai? Eu falei, calma, Arlete, você está muito nervosa. Está precisando de mais nicotina aí? Aí eu vou lá na enfermeira e resolvo tudo. Fui na enfermeira, gente, na maior boa educação, virei para ela e estou assim, enfermeira, onde que fica o corredor 9? E ela falou, depois do 8. Ai, gente, eu não aguentei, eu não sou mal educada, sabe? Eu falei assim, engraçado na enfermagem, por amor, só no Instagram, bonita. E falei mais, falei, você acha que eu não sei contar? Não, eu sei contar sim, um, dois, três. Eu sei que tem o 7, depois o 8. Aí ela falou, é só você ver as placas aí, você não sabe, não? Eu falei, eu não consigo enxergar a enfermeira, por causa daquela doença molhada que eu tenho, as cataratas. Aí ela ficou mais quieta e falou, ó, é só você seguir reto esse corredor aí, no final você vira a esquerda. Eu falei, tá bom. Aí a Arlete foi comigo, no meio do corredor, o que a Arlete queria de novo? Fumar. Falei, não, Arlete, chega. Nossa senhora, meu pulmão não te aguenta. Desse jeito. E outra coisa, se a gente perder essa consulta aqui, Arlete, que demorou sete anos para sair, a próxima que vai sair, a gente nem vai estar viva para ver. A sorte é que o doutor chegou na porta, o doutor chegou na porta, falou, dona Arlete, pode entrar. Aí eu fui, né, gente, eu não sabia que médico, que era a primeira coisa que eu fiz, foi olhar o nome dele do crachá, doutor Gilvanilson. Eu pensei assim, é médico ou pedreiro que vai atender a Arlete? Entrei e falei, bom dia, doutor, que nome lindo que o senhor está, né? Ai, meu Deus, eu sou efizema, amiga de Arlete. Arlete quer que quer sair para fumar, doutor, mas é nove corredores distantes aqui, e a Arlete não está bem da garganta para fumar, pelo castigo de Deus, por ela ser fofoqueira. Será que o senhor se importa se eu fumar aqui só para na cara da Arlete? Doutor olhou regalado, gente, para mim, e falou assim, dona Arlete está desse jeito, cagagando desse jeito, por causa do cigarro. E você, efizema, tem a voz meio pigmentada também, né? Eu falei preconceituoso, a mulher lá do top term tem a mesma voz, e ninguém fala que ela fuma, não. É. Aí ele... Vocês rir, né? Aí ele entendeu, prescreveu os medicamentos para a Arlete, tudo certinho, e falou para ela voltar quando ela melhorasse, né? Aí todo dia eu estou fazendo a caridade de ir na casa da Arlete fumar um pouquinho para ela até ela melhorar, né, gente? Amizade não é tudo? A gente empresta até o pulmão.